Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? Fazendo um vídeo aqui num formato diferente, tô aqui na rua que eu sempre trago o golzinho pra mostrar pra vocês aqui na rua, a gente chama Rua Morta, não tem muito movimento, né? Inclusive agora que eu tô falando vai passar um carro, só esperar ele passar Só que quando tá gravando aparece, né cara? Mas ia falar pra vocês que finalmente agora eu consegui pintar ali os para-choques do meu golzinho Eu havia feito o vídeo anterior e tava na dúvida se eu fazia ele na cor original na frente, cinza e atrás preto, né? Que era a escolha original do para-choque Mas como eu tava falando pra vocês, tendencioso a fazer tudo preto, acabei fazendo preto tudo Então eu fiz os dois para-choques da frente eu trazia na cor preto fosca, né? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco ele ali Cara, eu gostei bastante do resultado, não sei o que vocês vão achar se valeu a pena ou não, né? Eu paguei no serviço inteiro pro cara fazer recuperar o para-choque da melhor forma possível Eu até vi que o cara fez um bom trabalho mesmo, né? Paguei no valor de 300 reais, cara, que foi então o valor... Ele gastou mais ou menos, ele mostrou a notinha pra mim lá, gastou uns cento e pouco de material, né? Que ele comprou específico pra poder fazer o meu para-choque ali E mais 200 de mão de obra Cara, você acha que é muito, né? Mas se ele for fazer o serviço, cara, dá muito trampo mesmo, né? Ele passou toda a massinha plástica ali, lixou tudo certinho Deixou bem bacana ali E depois fez a pintura, né? Do preto fosco ali que eu achei bacana Agora eu tô na dúvida se eu ponho o friso branco lá Mas eu acho que eu não vou pôr, vou deixar todo o preto ele ali mesmo Vou mostrar pra vocês, quero que vocês comentem ali se vocês acham que combinou com o carro, né? Principalmente o para-choque da frente Se ficou bacana ele ali com... é... preto, né? Porque ele era cinza, mas tava um cinza muito feio, cara Então eu precisava pintar de novo Tava na hora já, tava destoando do carro Muita gente me falou já Ô, por que você não pinta os para-choques? Tá tão bonito o golzinho assim, a lataria dele Só o para-choque tá feio, porque você não pinta Aí resolvi, então juntei uma graninha 300 pila Fui lá, fiz esse serviço Eu gostei do resultado pra caramba Vou mostrar pra vocês ali Eu não lavei o para-choque, tá? Faz mais ou menos uma semana que eu já fiz o serviço Tá na garagem lá, usando o carro o dia inteiro Não lavei o para-choque, tá do jeito que ele me entregou ali Espero que vocês gostem Comentem ali o que vocês acham, beleza? Quem não viu o vídeo anterior Eu vou deixar ali no final desse vídeo aqui Como estavam os para-choques antes, né? Ele tava tudo zoado aqui, tudo marcado, né? Na verdade, tudo riscado, tudo, né? Não sei se vocês vão conseguir ver bem pela câmera Mas ficou bacana pra caramba Eu gostei muito do resultado Pintei de preto Tanto o traseiro aqui, quanto o lado da frente Já vou mostrar pra vocês também, né? Gostei bastante do resultado, galera Olha aqui, ó Ficou bacana também Faz uma semana já que eu pintei ele Tá do jeito que eu pintei, tá, rapaziada? Eu não peguei aqui, não lavei os para-choques, né? Pintei de preto fosco também aqui A tampinha aqui do tanque aqui, né? Pintei tudo de preto os dois Aí fiquei na dúvida se eu colocava aqui Aquela faixa branca ali, né? Aquele adesivo... Adesivo não... Como se fosse um friso branco, né? Fiquei na dúvida se colocava ou não Mas eu decidi não pôr Vou deixar do mesmo jeito Do jeito que tá aqui mesmo, ó, galera Gostei bastante do resultado Tá? Ficou um preto bem... Bem fosco, né? Ele ainda tá um pouquinho brilhoso Porque o rapaz acha que passou uma cera de carnaúba Ele já vinha me falar Depois que ele pintou, lavou o carro Passou uma cera pra dar aquele talento também Mas gostei bastante do resultado, galera Não sei se vocês acham, né? Se vale a pena É... O para-choque dele é original Do meu golzinho aqui Então valeu a pena recuperar Alguns lugares não teve como tirar mesmo os riscos Porque tava muito riscado, muito fundo, né? Mas eu vi que o rapaz teve um bom cuidado ali com o para-choque Ficou bem bacana Gostei bastante, ó Aqui embaixo vocês vão conseguir ver mesmo Deixa eu ver se consigo mostrar Isso, aqui embaixo aqui, ó Tava bem zoado antes também Ficou melhor agora, ó Não consegui ver bem Entendeu? Então eu gostei bastante do resultado Vou mostrar o da frente pra vocês ali agora, ó Vou mostrar o para-choque da frente Não precisa ver como ficou também, galera Da frente foi o que eu mais gostei, na verdade, né? Se for pensar bem Eu ia estar bem riscado Vocês verem no vídeo passado, né? Que tá tudo riscado Aqui também, ó Tá bem... Bem feio, né? Ó Bem bacana o resultado agora Eu gostei pra caramba, tá? É... Próximas coisas que eu vou fazer no carro Também vão ser questões de pintura, né? Tem que pintar o... O capô dele e a... E a tampa traseira Que tá zoado, né? Mas tá do jeito... Ficando do jeitinho que eu gosto, né, cara? Do jeitinho que eu quero Aos pouquinhos a gente vai modificando Ou alterando Vai deixando do nosso jeito mesmo Aí eu quero comprar Como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores Aqui o pisca Na cor cristal, né? Pra ficar bem bacana A cor cristal nele Eu acho que vai ficar bem bacana O carro todo preto Para-choque preto E os piscas cristais também Aí eu vou colocar LED em tudo nele também, né? Todas as lâmpadas Vou colocar LED, né? Ó Mais de longe Vocês vão conseguir ver bem Como que ficou bem o resultado, ó Gostei pra caramba, galera Tá um destaque diferente no carro Que eu não sei se na câmera Por causa da luz Aqui da imagem Vai ficar bem pra vocês verem Mas Eu gostei muito Ó Tô aprendendo ainda A usar o gimbal Então vocês veem que Tô mexendo a câmera De uma forma diferente É por causa que eu tô Usando aqui o equipamento, né? Então é Complicadinho de usar, ó Vocês acham, galera? Deu por aqui O A faixa O friso branco Ou deixar assim mesmo? Né? Meu irmão me deu a ideia De deixar assim mesmo Porque é muito mais bacana Dessa forma ali Beleza? Valeu, galera Esse é o primeiro vídeo Que vocês estão vendo Se inscreva, deixe seu like Comenta, compartilha Valeu Falou E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí